Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom dia! Gente, tô aqui na casa do Solaris, vim limpar, acho que minha mãe não vai demorar a chegar Inclusive não vou ter tanto tempo pra limpar quanto eu pensei que eu teria Essa semana tem sido difícil, muito trabalho, essa semana não, sempre né Meu computador ainda deu problema, parou de funcionar, aí já consertou já, mas Eu fiquei assim, um dia e meio sem ele, que pra mim faz muita diferença Na verdade ele consertou rápido, e eu que demorei mandar ele pra consertar Porque eu fiquei pensando assim, não, ele assim, do nada parou, não ligava mais Eu falei assim, não, deve tá com pouca bateria, deve ter descarregado Deixei ele virar, não descarregamos o dia, nada, nada E no outro dia eu tava super ocupada, trabalhando também com um monte de coisa Aí demorei colocar, enfim, eu vou limpar correndo hoje Não tenho muito tempo, tenho algumas horas, tipo, eu cheguei aqui seis e meia da manhã Acho que eu vou ter umas três horas pra limpar aqui Eu acho que é suficiente, né, sei lá Não sei, vamos ver, né E cheguei à conclusão de que casa sozinha se suja sozinha Porque eu vim aqui, né, fiz um tour pra vocês e tá muito mais sujo Porque poeira, né, que cai esses dias todos Banheiro mesmo, tinha coisa que tava limpa aqui Agora criou sujeira, que parece que nasceu vida ali E aí eu vou limpar aqui Provavelmente eu vou deixar em alguns momentos o celular E vou falar um pouco com vocês, sabe por quê? Se eu for com a gravação, eu perco um bom tempo Então eu vou ter que... Eu tô com medo de ter bicho também aqui Que da última vez que a gente foi pra São Paulo Eu largo a casa vazia Se não, um escorpião morto, não Ele vai dormir na cozinha Mas nem que foi bem mais tempo, né Gente, Deus me ajude Eu trouxe uns produtos de limpeza que eu vou mostrar pra vocês Meu maior problema, sabe o que que é? Que eu tenho mais medo Aranha Eu morro de medo de aranha Tenho muito medo de aranha Eu espero que não tenha Vou mostrar pra vocês o que que eu trouxe Teia de aranha tem pra todo lado Vocês tão vendo a teia aqui? Ai, Deus me defenda Ó, trouxe pano de chão Trouxe sabão pó Saco de lixo Rolo de saco de lixo Escova Tenho desengordurante Um vejo de 14 Uma esponja Trouxe o removedor também Aí trouxe esse meu vidrinho de cloro Bem básico A vassoura Deixa eu ver Trouxe a pá de lixo também E essas caixas pra buscar o resto das coisas que faltam Tipo as minhas coisas de vidro Ainda faltam levar Não vou começar Vou começar colocando o X14 nos banheiros Porque aí enquanto eu vou varrendo a casa Ele falou que eu acho que eu quero dar uma lavada no chão da casa Olha como tá o chão Esse chão mesmo Não tava assim quando eu fiz o tour pra vocês, ó Eu acho que andou chovendo Quando chove muito forte a chuva bate e cai aqui Aí sujou Eu quero lavar esse chão Vamos lá Eu já abri aqueles armários ali Que eu não deixei aberto Comecei que tinha deixado aberto Ainda bem que eu não deixei aberto Se não tinha molhado Mas eles estão um pouquinho de mofo Vai ser um pano também Ó, já passei o VJ 14 todo nesse banheiro, ó Eu deveria ter tomado meu antialérgico antes de vir Porque poeira Daqui a pouco eu tô só o pai coçando o nariz e espirrando Ó, minha mãe até falou que não precisava limpar Ela falou que não precisa limpar não, Paty Eu limpo Agora vocês imaginam Minha mãe chegando aqui O puro pó A pura sujeira Aí também chega mais, né? Só deixei atrás da minha luva Tudo organizadinho Gente, eu não sei nem o que fazer Por onde começar a fazer É muita coisa Então eu decidi De ir por cômodo ou por cômodo Senão eu vou ficar andando pra lá e pra cá Não vou fazer nada Então eu vou começar lá por cima Banheiro Closet, quarto, desço Terminei tudo lá Que foi lixo, sacola de lixo Que foi pra levar a caixa pra levar Pronto Decidi Gente, como vocês sabem Solares aqui, ele tá em obra, né? Há muitos anos já Desde que vocês começaram o canal Ele já tava em obra E aquele negócio Eu me mudei, né? Pra um apartamento E aí agora vindo aqui Eu tô pensando assim Gente Tá sendo tão bom Lá, assim De dar um tempo de obra De tá com poeira De obra De tá com tudo isso Aquilo, aquilo ou outro Aí eu vi algumas pessoas falando Na época que eu contei Que minha mãe ia vir pra cá Por que sua mãe não vai pra uma casa menor? Essa casa vai dar maior trabalho É aquele negócio, gente Minha mãe quis voltar pra Friburgo Eu ofereci uma solução Que eu achei ser a melhor solução Já que eu já queria só ela Vinha pra cá Tudo ok Mas Se tiver sendo muito trabalho pra ela Muito grande Ruim Nada impede ela também Se quiser Alugar uma casa menor Entendeu? Então eu não tô prendendo ela aqui Porque às vezes as pessoas podem achar Nossa, você tá obrigando sua mãe Viver nessa casa assim Assim assado Não É uma opção ótima Ela não vai ter que pagar aluguel Nada disso Mas assim Não tá presa Nada impede ela Se não estiver gostando De alugar um lugar menor Ou alguma coisa do tipo Entendeu? Só pra deixar isso um pouco claro Mas que eu tô feliz Tô Porque, ó Esse negócio de obra Canso o psicológico da gente Sabe? Ó Já limpeu o banheiro todinho Já varri o closet Agora tô varrendo o quarto Ó Limpinho Limpinho Tá? Agora eu vou Tô terminando de varrer aqui E já desço Porque aqui não tem tanta coisa pra arrumar E é aquilo Tô arrumando o bruto do bruto Sabe? Pra não deixar sujeira grossa Nem Essas coisas Mas aí Depois quando ela vier Ela vai ter que vir Fazer a limpeza fina, né? Então vamos lá Bom dia, pessoal Segundo dia aqui na Casa de Solaras Ontem eu pude ficar pouco tempo Então não deu pra eu terminar tudo Mas eu terminei Tudo lá em cima O banheiro O sal O quarto Aí hoje eu vou pegar a cozinha A área de fora E a área de dentro Cheguei cedinho de novo Já são seis Já são sete Dez mais ou menos Eu cheguei seis e meia Agora eu tô tirando um pouco Vou fazer a minha armada Não sei se eu vou pegar a funeira Até o dia da minha mãe Que eu não sentia certo Bem, é isso, pessoal E hoje foi o terceiro dia Que eu fui pra lá E hoje eu fui pra lá Pra retirar os lixos Então eu já tinha juntado Tudo lá E ia retirar as caixas Também Que faltou Das coisas de vir, né? Então como o Johnny Foi comigo hoje A gente foi Tirou os lixos Tirou Trouxe as coisas que faltavam E pronto Tá tudo pronto Agora não preciso mais ir lá Pra fazer essas coisas Agora só minha mãe vir E é isso Espero que dê tudo certo Faltam poucos dias Pra ela vir E vamos ver como é que vai ser Mas aí eu vou gravando Tudo pra vocês Vou tentar gravar um pouquinho mais O pessoal tá me cobrando E eu realmente A vida tá corrida Mas eu acho que Tem muita coisa Que eu posso gravar Que eu poderia tá gravando Que eu não tô, né? Então eu vou Gravar mais um pouco Porque eu também tô Com algumas coisas legais Pra mostrar pra vocês, tá? Alguns projetos legais Também pra fazer E eu espero que vocês Têm gostado do vídeo Amei o comentário Dos vídeos de ontem Da apresentação do Guilherme Exatamente isso que vocês falaram Isso é muito importante Foi muito especial Foi lindo Foi perfeito Não poderia ser melhor E é isso Eu vou ficando por aqui Um beijo E até a próxima